Eu comecei a namorar com 18 anos de idade. A minha mãe, mãe de seis filhos, o meu pai morreu, era bem cedo ainda, ele era bem jovem quando ele se foi. Mas minha mãe sempre cuidou da gente, né, com muita força, com muita fé. Com 18 anos de idade, eu comecei a namorar e logo eu descobri que estava grávida. Não foi uma surpresa pra minha família, porque eles já sabiam que eu dormia na casa do meu namorado e que a gente tinha, digamos, uma vida sexualmente ativa. Não era um assunto falado o tempo inteiro, mas não precisava de ser falado. Naquela época, a gente não tinha essas orientações. E o interior que eu morava era um interiorzinho muito pequenininho, né? Digamos que o acesso a médicos, a medicina, era uma coisa um pouco mais delicada. Porém, a minha irmã, ela sempre trabalhou num postinho de saúde, então ela adiantou muitas coisas pra mim. Nessa dificuldade, né, começou o meu pré-natal, os exames. Menina, eu passava muito mal, eu era muito magrinha, muito baixinha e eu vomitava demais da conta. E várias vezes eu vomitava ao ponto de ter que ser levada pro hospital pra ser medicada, né? E ficava lá no hospital tomando soro, essas coisinhas. Aí minha irmã pegou e conseguiu marcar uma ultrassom pra mim. E detalhe, naquela época, não era assim marcar a ultrassom pra semana que vem. É pra quase um mês pra frente. Era uma coisa difícil, né? Então, ela foi e conseguiu marcar essa ultrassom. Na primeira vez que foi pra eu ir pra ultrassom, um dia antes, eu passei mal demais. E quando foi a hora de eu ir pra ultrassom, eu tava sendo medicada, então eu não consegui ir. E aí nisso, a vida foi indo, foi tocando, né? O tempo foi passando e eu falei, não, vamos remarcar uma outra ultrassom. Eu peguei e remarquei uma outra ultrassom. E como eu disse, não era fácil. Eles marcaram pra três meses pra frente a minha ultrassom. E eu falei, não, beleza, né? Eu passando muito mal, eu decidi fazer os cálculos. Naquela época era mais difícil, peguei o calendário, fui contando os dias certinho. E vi que eu iria descobrir o sexo do meu filho com sete meses de gestação. Que eu tava doida pra saber se era uma menina ou se era um menino, né? E como tava sete meses, tava três meses pra frente, eu decidi que já ia comprando algumas roupinhas, né? Umas roupinhas mesmo nas coisinhas bonitinhas pra esperar. Mas assim, eu queria que fosse uma menina. Meu sonho era ter uma menina e eu sentia que seria uma menina. E aí, beleza. O tempo foi passando, né? Chegou no dia da minha ultrassonografia. Quando eu cheguei lá pra fazer a ultrassom, o postinho de saúde viu que eu tinha mudado de endereço. Porque então eu fui, mudei de casa, me organizei, arrumei tudo bonitinho pra receber meu bebezinho, né? E aí, naquela época, o postinho viu que o ultrassom tinha sido marcado num hospital longe da minha casa. E como eu tinha mudado de endereço, eu deveria remarcar a minha ultrassom lá pro postinho do lado da minha casa. Porque não tinha como eles me atenderem. E eu fiquei tipo, pelo amor de Deus, mulher, eu não acredito nisso. Ela falou, ah, não temos o que fazer, né? Tem que remarcar lá perto da sua casa. Lá foi eu tentar remarcar no posto do lado da minha casa. Mas era tudo muito novo, né? O prazo que eles tinham pra fazer a ultrassonografia poderia acontecer a qualquer momento. Eles marcaram mais um mês pra frente. Aí eu lembro que eu fui pra casa. Eu acho que passou uma semana depois, eu comecei a sentir muito mal. Minha barriga ficou dura. E aí eu comecei a sentir dor. Fui pro hospital. As enfermeiras olhavam e falavam que não, que ainda ia demorar. Me mandava embora pra casa. Eu sentia dor em casa. Voltava pro hospital. Mandava eu voltar. E eu fiquei assim, uns três dias indo e vindo pro hospital. Até chegar realmente o dia em que veio o parto. O momento do parto, né? E aí eu tava sentindo muita dor. Meu Deus do céu. E eu sentada. E eu magrinha. E eu passando mal. E eu vomitei muito nessa gestação. Meu Deus, tudo que eu comia eu passava mal. E aí começou aquele processo de parto. E aquela dor. E eu, pelo amor de Deus. E faz força. Nossa Senhora, de repente, saiu uma menininha chorando. Saiu uma criança, né? E aí a doutora falou pra mim. Não, continua fazendo força que você tá tendo um parto gemilar. E eu falei. Que? Tipo, que é isso? Que? Que que eu tá tendo? Eu continuei. Me dando. Ai, fizeram aquela força. Aquele sufoco. Meu Deus. Que eu passei mal como do. E de repente saiu outro bebê de dentro de mim. E foi muito impactante. Porque a maternidade era muito nova. E eles nunca tinham feito um parto gemilar lá dentro, né? De gêmeas. Foi a primeira vez. Então, todo mundo carregou essa história no hospital. E foi muito legal. Mas eu não estava preparada pra ter duas. Duas bebês, gente. Nossa, eu não acreditei nisso. Meu Deus. Eu não acredito que eu vou ser mãe de duas de uma vez. Mãe de gêmeas. Sem eu saber, né? Sem eu saber. E por muito tempo. Eu não quis ter filho tão cedo. Eu morria de medo. De engravidar de novo. E de ter outros gêmeos, sabe? Mas assim. Todo mundo recebeu com muito amor. Muito carinho. Eu batizei ela com os nomes que eu sempre sonhei. Que era o nome da minha bisavó, né? Então, eu coloquei o nome da minha bisavó nela. E eu não queria ter filho depois. Nossa senhora. Já tinha duas. Tava ótimo dentro de casa. Mas você acha que parou? Depois de quatro anos eu engravidei de novo. Menina, a primeira coisa que eu fiz foi correr pra um hospital. E fazer uma ultrassonografia. Pra eu ter certeza que era só um. Lá dentro do meu ovário mesmo. Pra saber. Aí vi que era uma menina também. E nasceu a minha menininha caçula. E aí eu fiquei com três meninas. E tava ótimo. Tava maravilhoso. E dez anos depois eu acabei engravidando de novo. Porque aí eu e meu marido queríamos um menino. A gente tinha decidido que era um menino que faltava. E aí veio o nosso menininho maravilhoso. Eu tive o meu filho. Que hoje tá com onze anos de idade. A minha outra filha tá com vinte e um. E ai gente. É bom demais. Eu tô muito feliz. E eu trouxe pra vocês a minha história. Pra vocês verem como era antigamente. As vezes a gente não entende a mãe da gente. O pai. Os avós. Mas era um outro sistema. Era um outro formato que era feito. Hoje em dia a galera faz chá de revelação. As pessoas fazem festas. Mas é muito bacana escutar histórias antigas. Pra gente aprender como que era o sistema antigamente. Perguntar pros nossos avós. Como é que foi o parto deles. Onde que foram. Porque tem muita avó que o parto foi na roça. Que o parto foi em lugares assim. Que não foi o hospital. E essas histórias também são muito legais. E é isso. Oi, Véquete. Tudo bem com vocês? Ai gente. Eu trouxe essa história. Exatamente porque eu quero mais história de parto no meu canal. Eu quero história do parto da sua avó. Da sua tia. Da sua bisavó. Olha que legal. Elas contarem uma história. E aí um exercício né. Pra você que tá assistindo esse vídeo. De quando você estiver com a sua avó. Estiver com a pessoa mais velha. Pergunta pra ela. Como foi o seu parto? Onde que foi? Me conta. É tão interessante. É tão legal a gente conseguir fazer uma diferenciação. De como era nas décadas passadas. E como que é na nossa década de hoje. Como é que a gente consegue lidar com todas essas diferenças. E a gente conseguir entender como funciona a evolução da vida. Mesmo naquela época. Ela fala que a médica. Ela ia na médica. Pra ver como é que tava o neném. Ela escutava o coração do bebê. Inclusive ela falava que o coração do bebê batia muito rápido. Porque não existia esse sistema que existe hoje. De ter uma imagem. De ver a frequência do coração batendo ali. No raiozinho. Então é muito legal saber histórias assim. E traz essas histórias pro canal pra gente contar. Tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.